Os pontos A, 0 e 0, B, 3 e 7, C, 5 e menos 1, são vértices de um triângulo. O comprimento da mediana AM, ele quer o comprimento da mediana AM, tudo bem? Vem aqui comigo. Gente, ali estão os pontos, eu não vou me preocupar em botar esses pontos no plano cartesiano, eu vou me preocupar mesmo em desenhar o triângulo para que você entenda. Olha para cá, vamos lá. O triângulo é esse aqui, ABC. B e C está aqui, tudo bem? Ah, mas tinha que ficar assim, né Renato? Porque o zero aqui, teria que ficar desse jeito aqui. Gente, tu vai entender do mesmo jeito, tá legal? Se você botar no plano, vai ficar assim, mas tu vai entender do mesmo jeito. A mediana AM, ela sai do A e vem para o M, sendo que ela é ponto médio desse segmento BC. Tudo bem ou não? Então, o que vocês têm que fazer, galera? Primeira coisa, você vai ter que encontrar qual é o ponto da mediana, que é o ponto que está bem no meio, e depois fazer distância entre dois pontos. Tudo bem ou não? Ficou claro? De novo, para você achar o comprimento de AM, o comprimento é do A até o M, é distância entre dois pontos. O ponto A você já tem, zero e zero. O ponto M é o ponto médio desse segmento BC. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou achar o ponto médio do segmento BC, para depois fazer a distância entre os dois pontos. Tudo bem ou não? Então, vamos lá, joga aí, aqui no coisa. Ó, manda lá no e-mail, o Gabriel perguntou, falou que comprou ontem. Aí, ô Gabriel, se você, depende da forma de pagamento, cartão de crédito, assim que, cartão de crédito ou boleto, Gabriel? Se foi cartão de crédito, assim que o cartão aprova já está liberado, para você acessar. Se for boleto, tem o tempo para compensar, né? São de até 72 horas úteis, se não me engano. Tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece aqui, galera? Vamos quebrar aqui. Tá maneiro, né? Então, vamos quebrar essa questão aqui. Primeira coisa, eu tenho que achar o ponto médio. Para você achar o ponto médio, galera, é só você achar a média aritmética dos pontos. O que é isso? Vamos falar mais fácil? É o ponto médio de BC. Você vai pegar o X do B com o X do C, somar e dividir por 2. Esse vai ser o X desse cara. 3 mais 5 sobre 2. Ponto médio é isso. Tudo bem? Agora, você vai pegar 7 menos 1, somar, que no caso vai ser 7 menos 1, e dividir por 2. É assim que a gente encontra ponto médio. Show de bola? Ponto médio entre dois pontos. Você soma o X deles e divide por 2. Soma os Y e divide por 2. Tudo bem? Até aí? Então, vamos lá. Opa, fica reto, meu filho. Não tá, mas vai ficar. 3 mais 5 é 8, dividido por 2. 7 menos 1 é 6, dividido por 2. Então, o ponto médio é 4 e 3. Tudo bem? Então, o ponto M é 4 e 3. Tudo bom? Agora, eu vou ter que achar a distância do A, do ponto A até o ponto M. Como é que a gente faz para achar a distância entre dois pontos, né? Você pode fazer ali. É a raiz quadrada de X2 menos X1 ao quadrado, mais Y2 menos Y1 ao quadrado, né? Tudo bem? Distância. Vamos lá, então. A distância do ponto A até o ponto M vai ser a raiz quadrada. Quem é X2 aqui, galera? X2 é do A para o M, né? X2 é 4, né? Correto? Se for... Eu acho que é Y2 menos Y1, mas vai dar no mesmo. Tá? Vai dar no mesmo essa parada. A fórmula vai dar no mesmo. Vai ficar 4 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. Ué, por quê? Porque eu estou falando do A para o M, né? Então, vai ficar 4 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 0. Renato, eu faria assim, ó. O X2, eu faltaria 0 menos 4. Cara, vai dar no mesmo. Por isso que bota ao quadrado, tá legal? Então, essa brincadeira vai ficar raiz de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 9. Raiz de 25, que dá 5. Qual gabarito? Letra C. Marco V da vitória.